E as atenções são todas voltadas para o quadro. A rotina desses alunos do Colégio Estadual Félix Mendonça começa cedo e com lápis e caneta na mão. Hoje, dia do estudante, a turma do segundo ano comemora a data buscando um futuro melhor. Ser estudante é um privilégio muito grande, né? Porque hoje em dia sem estudante não é nada. Então, assim, sempre a gente tem que estar se dedicando e o dia do estudante, na verdade, não é só um dia. São todos os dias que a gente está aqui batalhando, estudando, aprendendo e tudo mais. Para os colegas, João Vitor é o melhor aluno de física da sala. O caminho para ter um bom desempenho, ele revela em poucas palavras. É só você querer ter foco e querer muito realizar seu sonho. Estudar é o melhor caminho que a gente tem. É fundamental. Sem ele, basicamente, a gente não pode conseguir nada. A escola tem 1.439 alunos nos três turnos. Na semana passada, os estudantes participaram de um concurso de textos literários promovido pelo Tribunal de Contas e pela Secretaria Estadual de Educação. O resultado saiu dia 20, foi concurso de textos literários e artes visuais. A nossa escola, como sempre, tenta participar para mostrar ao aluno que ele tem capacidade, ele tem capacidade de demonstrar conhecimento. Então, assim, o Tribunal de Contas quer que a gente trabalhe controle social, cidadania, ética, transparência na gestão pública. E os nossos alunos estão aí participando e vamos esperar o resultado do dia 20. Eu pensei no esforço que seria, por exemplo, representar a escola em Salvador de um jeito que a escola merece, porque a escola do Félix Mendonça, ela se impõe em relação ao aluno, ela se importa. Então, eu gostaria só de retribuir como a escola se preocupa com a gente. Sobre o que é ser estudante, ela acredita que seja bem mais que frequentar as salas de aula. Estudar é planejar o futuro, tudo para o futuro. Se eu não me esforçar agora, o meu futuro não será bom. Então, eu tenho que preparar tudo para um bom futuro, para a minha família e para mim mesma. Aqui no Brasil, a data foi instituída em 11 de agosto de 1927, 100 anos após o imperador Dom Pedro I instituir os dois cursos de direito, um em Olinda e o outro em São Paulo. Começavam aí as homenagens àqueles que acordam cedo para enfrentar um caminho cheio de obstáculos, mas com muitas vitórias. No colégio militar, estudam 836 jovens que têm uma grade curricular bem mais rigorosa. A nossa carga horária também é diferenciada. Ela atende algumas disciplinas também militares, como instrução militar, ordem unida. E na nossa grade comum, a nossa carga horária é maior. Ou seja, nós temos um número de aulas maior, os meninos entram às 7 e saem às 12h20. Nós temos até o sexto horário, o que assegura o processo ensino-aprendizagem. Ele torna-se mais significativo com o número de aulas bem maior. E Uri disse que só tem a comemorar. Como Monteiro Lobato disse, ele disse que um país se faz com homens e livros. E eu acho que para a gente fazer uma sociedade melhor, nós temos que ter o estudo, ter o conhecimento, porque isso é o que diferencia cidadãos de pessoas comuns. Isso é o que nos faz viver em sociedade melhor.